Ela quis sentar de qualquer jeito, mané Aí ela quis sentar, tá ligado? Logo eu vou mandar pra elas Fala pra elas, Emente! Vai começar a putaria, 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 putaria Puta! 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 Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai, 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 vai Vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai, 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 vai Vai sentando, vai sentando André Mendes, vem me empurrar Vou sentando e tu vai gostar André Mendes, vem me empurrar Vou sentando e tu vai gostar Bebeca no pão, mas cintana Bebeca no pão, mas cintana Vai começar a putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Mas cintana, mas cintana, mas cintana Maxa Inferno Maxa Inferno Maxa Inferno Maxa Inferno xA Vá citando, vá citando, vá citando, vá citando André Mendes, vem me empurrar Fazer um tango e tu vai gostar André Mendes, vem me empurrar Fazer um tango e tu vai gostar Vá citando, vá citando Mas echano Me peca no poço Mas echano Para me peca Mas echano Me peca no poço Para me peca Mas echano Esse é o Manu Vitor Lima É o perro do Youtube É nóis